Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, agora no final do ano em dezembro, a gente vai ter aquele grande evento que é chamado de The Game Awards. Que é onde rola as premiações dos melhores jogos do ano em várias categorias, tem uma infinidade de categorias. Inclusive, uns dias atrás saiu os indicados, quais são os games que vão concorrer a esses prêmios. A gente fez um vídeo, eu e o Lion, falando exatamente sobre isso. O título do vídeo é Os Indicados ao Oscar dos Games The Game Awards 2019. Onde a gente passa toda a lista para vocês de games e todas as categorias. Além de dar a nossa opinião sobre quem a gente acha e quem a gente gostaria que vencesse. A gente vai fazer outros vídeos falando sobre isso ainda. Só que nesse vídeo aqui, galera, eu quero falar com vocês sobre as polêmicas que estão envolvendo essa premiação, o The Game Awards. Porque depois de sair a lista dos indicados, muita gente ficou revoltada porque o jogo que eles gostavam não estava lá. Por que colocaram um jogo e o outro não, entendeu? E eu quero explicar para vocês como funciona esse sistema de premiação. Como que é feito esse sistema. E dar a minha opinião sobre essa polêmica inteira, beleza? Então galera, quem fala com vocês é o White. Então bora para o vídeo, beleza? Bom, para você que não sabe como nasceu o The Game Awards. Ele foi criado pelo Jeff Kigley. Esse cara, ele tem muitos contatos na indústria. Inclusive, ele é amigo do Hideo Kojima, amigo de um monte de gente. Então esse cara pegou, juntou ali várias empresas para patrocinar esse evento. E ele vai lá e faz esse grande show. Nada mais é do que um grande show estilo Oscar, tá ligado? É um mega evento para dar premiações. Primeiro, vamos tentar entender como funciona o sistema de indicação. Tá, mas como assim? Quem que indica esses jogos? Quem que faz essa lista para a galera votar? Primeiro, o que acontece é o seguinte. O The Game Awards, ele vai enviar um formulário para cada um dos 85 veículos que fazem parte do júri. Eu estou lendo essa matéria no Voxel. Eles estão dizendo que são um dos jurados, uma das pessoas que vota nessa lista de jogos. E eles têm que escolher cinco nomes para cada sessão. Então tem aquela infinidade de coisas, né? Game of the Year, melhor narrativa, melhor jogo de esporte, melhor estúdio. Tem milhões. E eles vão escolher cinco dessa lista imensa. Pelo que eu sei, tem uma data estipulada ali para os jogos entrarem no The Game Awards. Então esse formulário provavelmente deve ter todos os jogos do ano para eles escolherem. Eles não devem deixar nenhum de fora, né? Pelo menos eu acho que não, né? Espero que não. Então depois que acabar esse prazo, o The Game Awards vai apurar todos esses votos, né? Vai ver quais foram os melhores e vai lançar os indicados, que foi o que aconteceu essa semana. A gente já tem todos os indicados para o The Game Awards. E da onde que está vindo a polêmica, galera? Uma das grandes reclamações da galera, uma grande parte aí da comunidade, está reclamando sobre Death Stranding. Por quê? Porque Death Stranding é um jogo bom? Porque o Death Stranding é um jogo ruim? Não tem nada a ver com questão de qualidade ou não. A grande reclamação é que a galera está dizendo que o The Game Awards é comprado. Que eles já têm um ganhador, que eles estão manipulando. Porque o Jeff Kigley, como eu falei para vocês, ele é um cara muito influente, ele tem muitos amigos, inclusive ele tem muitas fotos com o Hideo Kojima, ele conhece o Kojima, inclusive ele está dentro do jogo. Ele está em Death Stranding e ele é um NPC. E aí o que começou a acontecer? Como o Death Stranding ganhou 8, 9 indicações, foi um dos mais indicados, está concorrendo a quase tudo, eles estão achando que o Jeff, ele teve uma mãozinha ali no meio, que ele manipulou para o Death Stranding ganhar tudo, que já está comprado. E essa é a grande reclamação da galera. Inclusive, o Jeff já respondeu essas acusações e ele disse o seguinte, eu não voto nos indicados, há um juiz de 80 meios de comunicação que seleciona os indicados. Então como eu expliquei para vocês, quem votou nos indicados, quem que colocou esses jogos lá para concorrer, são esses 80 veículos de comunicação e não foi o Jeff Kigley. Entendeu? Então é por isso que ele está se defendendo. Além dessa polêmica dele ser o dono do evento e aparecer dentro do Death Stranding, também tem a questão da galera reclamando sobre os vencedores da lista de Game of the Year, dos indicados. Então por exemplo, a gente tem Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, Sekiro Shadows Die Twice, Super Smash Bros e The Outer Worlds. E pegando essa lista que a mídia mandou, que a mídia votou, os 85 veículos votaram, a gente pega alguns jogos distoantes. Eu, por exemplo, no vídeo passado, eu reclamei bastante sobre Control estar aqui. Por exemplo, a Remedy fez o jogo, ele é um game ruim? Não é um game ruim, a história é interessante, ela chama atenção. Mas a gameplay, o jogo tem vários problemas, eu não colocaria Control aqui nunca. Para mim tem milhões de jogos melhores, Control está fora do meu Game of the Year. Só que eles colocaram aqui. Então, tá vendo como é uma coisa extremamente de opinião? Porque as mídias que votaram em Control, é porque eles aparentemente gostaram do jogo. E eles não são os donos da verdade. Assim como a gente aqui na central dá opinião sobre videogame, tem muito jogo que a gente gosta e tem muito jogo que a gente não gosta. Inclusive a gente gostou, por exemplo, do Need for Speed Heat. E a mídia inteira, basicamente, todo mundo reclamou de algumas coisas do jogo. Sendo que pra gente o jogo é quase uma nota 10, é quase perfeito. Entendeu? Então, é muito questão de opinião. Eu sempre falo, o melhor jogo do ano é aquele que você jogou e que você acha que é o melhor, velho. Eu, por exemplo, esse ano eu tenho alguns games preferidos que não estão nessa lista. Eu trocaria Control por Kingdom Hearts 3. Então assim, a galera não vai colocar aqui pra concorrer a game do ano. Eu acho que tem alguns games aqui que são consenso geral, né? Tipo, Resident Evil 2 Remake, a galera entende que é um jogo muito bom. Sekiro é um jogo muito bom. Smash também é um jogo muito bom. A surpresa foi The Outer Worlds. E o Death Stranding pela questão da disparidade de notas, né? O Death Stranding eu acho que tem vários pontos positivos e vários pontos negativos. Só que é um jogo do Kojima. O Kojima é um diretor que é aclamado por muitos. Eu gosto bastante dele, inclusive. Sinceramente, eu não acho que ele tá aqui nessa lista por causa do dono do Game Awards. E sim porque as mídias gostam do Kojima. É por isso que ele tá aqui. Outros jogos que deveriam estar aqui, que tá rolando muita discussão e muita treta, é que não colocaram o Devil May Cry 5 no Game of the Year. Muita gente especula, né, que dois jogos da Capcom não poderiam entrar. Tipo, Resident Evil já entrou. Então era Resident Evil 2 ou Devil May Cry. Porque assim, a galera que vai votar nas redações deve pensar assim. Pô, vamos colocar dois jogos da Capcom? Eu, se eu tivesse votando, eu colocaria. Porque não importa se a empresa fez dois, três jogos bons. Se é, se vale a pena colocar como game do ano, se vale concorrer, não importa se é da mesma empresa ou não. Deveria estar aqui Devil May Cry 5 com certeza. Se eu tivesse votando, por exemplo, eu trocaria o Super Smash Bros. ou o The Outer Worlds pelo Gear 5, que foi um jogo que eu gostei mais de jogar. Então tá vendo como é tudo questão de opinião, tudo questão de gosto? Não tem como. Isso aqui é uma votação onde 85 mídias com os seus jornalistas votaram e colocaram esses games aqui. É o predileto deles. Se fosse uma votação aqui da Central, seria outra. Se fosse você votando, seria outra. Então é normal rolar essa polêmica. Mas, pegando tudo isso e dizer que o evento é manipulado, eu não acredito. Eu não acredito que seja manipulado. Eu acho que é só a opinião das pessoas mesmo. E se a gente não concorda, basta a gente aceitar, né? Por exemplo, a gente vai ter que aceitar Control. Os caras no evento passado, no Golden Joystick Awards, a mídia deu o game do ano pra Control. Eu comecei a rir. Porque Control é muito pior do que um Resident Evil. É muito pior que um Sekiro. Outra polêmica envolvendo aí o The Game Awards é a questão das datas. Muita gente fala que o Super Smash Bros. não deveria entrar pra concorrer a game do ano. Porque ele foi lançado em 2018. Só que o The Game Awards acontece em dezembro. E sempre tem aquela janela, né? Que a galera lança o jogo em dezembro também. Então o Super Smash saiu em dezembro. E não pôde concorrer ao The Game Awards do ano passado. Então entrou esse ano. A mesma coisa que tá acontecendo com o Star Wars Jedi Fallen Order. Que inclusive eu tô jogando e tô gostando bastante. Ele também não vai entrar agora porque tava na janela ali de lançamento. Não tinha como colocar. O Pokémon também, por exemplo, aparentemente os jornalistas não votaram muito nele. Porque senão ele poderia ter entrado. A galera recebeu bem antes pra testar. Muita gente já tinha testado o game. Então provavelmente não votaram. E uma das coisas que me deixou bem chateado. Isso aqui é uma questão minha e não muito do público. Acho que a galera da Central concorda um pouco. Que é a questão do Need for Speed, velho. O Lion, quando a gente viu que Need for Speed Hit não foi indicado nem pra melhor jogo de corrida. A gente ficou surpreso porque ele lançou no mesmo dia de Death Stranding. Dia 8. E a gente pensou, tá, será que foi por causa da data? E aí eu lembrei que não. Mas o Death Stranding entrou. Então o Need for Speed deveria ter entrado também. Aparentemente a mídia mesmo não gostou de Need for Speed. Então é como eu falei pra vocês. Eles não gostaram. Eles não votaram. É simples assim. E isso aqui é uma votação feita por 85 veículos. Se você faz uma votação pública. Se você bota todo mundo pra votar. Com certeza teria outros vencedores. Teria outros jogos concorrendo. Então assim galera. Na minha opinião. Essa polêmica inteira relacionada a indicados. Eu concordo totalmente. Cada um tem seu gosto pessoal. Sempre vai ter treta. Sempre vai ter polêmica. Sempre vai ter discussão. Mas em relação a dizer que o evento é comprado. Porque o cara tá dentro do jogo. Isso eu não acredito. Porque como já foi explicado aqui. O evento é votado por mídias. Não é votado pelo dono. Então eu acho que é isso. A não ser que tenha uma teoria da conspiração. Que a gente faça aqui. Que o cara vê os votos. E manipula os votos. Só que mano. Pro cara fazer isso. Tem que ser muito mau caráter. E eu acho que não é o caso aqui. Até que se prove ao contrário né. Mas eu acredito que isso não acontece nos bastidores do The Game Awards. Mas galera. Comenta aí. Qual que foi os jogos que você mais sentiu falta de ver no Game of the Year. Ou em alguma outra categoria. Comenta aí. Vamos debater junto nos comentários. Fala também sobre essas polêmicas. Você acha que algum jogo não deveria estar ali. E a gente vai conversando aí no vídeo. Beleza? Galera. Então lembrando que se você for novo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Galera. Tô indo nessa então. Aqui falou que vocês foi o Art. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.